O que está acontecendo na Bolívia? É um processo legítimo ou é um processo golpista? As nossas democracias na América Latina estão ruindo e estão questionando coisas como o sufragio universal, como a república, como a repartição dos poderes, como a laicidade do Estado. A gente tem que acompanhar essa questão de perto, porque isso vai afetar diretamente o Brasil. E sobre a Bolívia e Evo Morales, eu adianto uma coisa, a história não acabou, ela está só começando. O primeiro desafio é entender a Bolívia. A Bolívia, em vários sentidos, é muito parecida com o Brasil. Foi alvo do imperialismo europeu, no caso deles da Espanha, no nosso caso Portugal. Foi um território, um povo, explorado nos seus recursos naturais desde o tempo da colônia. A Bolívia foi liberada por Bolívia, mas desde então ela luta para ficar de pé, luta para que suas identidades, seus povos e sua diversidade cultural seja incluída na agenda do governo, que muitas vezes prefere relembrar o Estado da velha colônia espanhola. É um país muito rico de recursos naturais, desde o estanho, do lítio, do hidrocarboneto, o gás que a gente conhece muito por conta da relação com o Brasil. E mesmo com essa grande riqueza enterrada, a gente não tem um povo rico. A gente tem séculos de exploração, séculos de desigualdade social. Bolívia foi um dos países mais desiguais da América Latina. A gente tem que lembrar que a América Latina é um dos lugares mais desiguais do mundo. Então isso é uma marca da identidade da história boliviana. Uma coisa muito interessante da realidade boliviana é essa diversidade cultural, essa diversidade étnica. Mas essa diversidade nunca esteve representada na política tradicional da Bolívia. O Evo Morales foi o primeiro presidente indígena de um país que tem a cara do povo andino, que tem a cara dos povos originários, como eles falam lá no espanhol. Eles não falam índios, né? Eles falam pueblos originários. Então é uma coisa muito bonita porque eles já venceram esse conceito do descobrimento, que agora a gente começa a discutir no Brasil. Lá eles têm orgulho. E foi um pouco essa mudança que a gente vai começar a falar agora com a ascensão do MAS, do Movimento ao Socialismo, e do Evo Morales em 2006. Nesse longo período que ele esteve na frente da presidência, tem que destacar alguns pontos que levaram a um crescimento virtuoso. O verdadeiro milagre econômico que aconteceu na Bolívia. Eles cresceram mais de quatro vezes o PIB no período do Evo Morales. O PIB boliviano cresceu na ordem de 5% ao ano. E não foi um ano específico que cresceu mais, não. Foram anos a fio de crescimento e de inclusão. Como eu já disse, a desigualdade social é uma marca da sociedade, da economia boliviana. Foi enfrentada de frente. Então a Bolívia, que era um dos mais desiguais da América Latina, pulou no índice de gênero, que é o índice que conta a desigualdade, pulou para um país médio. Claro que o desafio ainda é muito grande, mas é inegável que as políticas do Evo Morales, e principalmente o crescimento do PIB, levou a uma melhora na vida do povo boliviano. Mais de 30% da população boliviana vivia na extrema pobreza. Isso significa falta de calorias para sobreviver, falta de acesso à proteína para conseguir sobreviver no país, com território, com a Amazônia e com grandes riquezas naturais. Mas como que Evo conseguiu isso? Quais foram os grandes acertos? Um dos primeiros passos foi a nacionalização dessas reservas que estavam em mãos, muitas vezes, de empresas estrangeiras. Essa nacionalização a gente conheceu muito de perto, porque uma das empresas que enfrentou essa questão foi a Petrobras, porque lá tinha uma parte da operação do gás que era tocada pela Petrobras. Mas a nacionalização tocada por Evo não foi só para estatizar, etc. Ele também fez uma aliança com algumas empresas que também se desenvolveram, mas pagando os impostos e tentando devolver um pouco para o povo boliviano o que era extraído das suas reservas naturais. Então, essa noção que a gente hoje está perdendo muito no Brasil, de que as riquezas naturais devem servir o povo, lá eles têm gravado-se na identidade do país. Então, essa nacionalização levou a um desenvolvimento pujante mesmo da cidade boliviana. É interessante, por exemplo, na comparação com o Chile, que lá tudo se aponta como o sucesso do modelo neoliberal, mas ignoram a importância do cobre e de outras reservas naturais para o desenvolvimento. E lá é nacionalizado. Então, esse tipo de ação minimamente nacionalista é uma coisa central que, infelizmente, o governo Bolsonaro agora está abrindo mão. Outro ponto central para o desenvolvimento da Bolívia foi a estabilização política. A Bolívia, que no começo dos anos 2000, teve cinco presidentes em cinco anos. Então, é difícil você criar um ambiente de negócios, palavra que o mercado gosta bastante, num ambiente que você teve cinco presidentes em tão pouco tempo. Com o Evo Morales, eleito de forma correta, constitucional, em 2006, ele que já tinha disputado anteriormente e tinha perdido, acabou trazendo uma estabilidade política que não era uma coisa da natureza da política boliviana. Então, isso trouxe um ambiente para investimentos de longo prazo, um ambiente para parcerias público-privadas decentes, um ambiente que o Estado e a República fossem respeitados. E como que ele construiu essa estabilidade? Foi incluindo o povo no orçamento, como diz Luiz Inácio, né? Vários meios foram cravados na Constituição como direitos do povo, em especial dos povos originários da Bolívia. Então, isso foi o que a gente tentou contextualizar da política na Bolívia. Mas, trazendo agora, mais para perto da eleição, a gente tem que avaliar algumas coisas que influenciaram diretamente o que a gente está vivendo agora. Para tentar a reeleição, ele tentou dois caminhos. Primeiro, ele tentou um referendo auditado pela OEA e o mesmo esquema dessa eleição agora de outubro. O não, o contra ele poder ter mais uma reeleição, teve 51% dos votos, o que não deixou ele usar o referendo como legitimador dessa nova eleição dele. Outro caminho que ele tentou e conseguiu foi apelar a Suprema Corte Boliviana, o nosso STF, para permitir, alegando direitos humanos, etc. Então, assim, ele partiu para mais uma disputa eleitoral contra o Carlos Mesa, que já foi presidente do país, que já... Ele era um pouco da esquerda, centro-esquerda, mas fez um trânsito nos últimos anos rumo à direita. Eles foram os principais candidatos. O terceiro colocado representava a vala protestante do país, o fundamentalismo religioso que está crescendo na Bolívia, mas ele teve apenas 8% dos votos. E o que aconteceu nessa eleição? Para ganhar no primeiro turno, ele precisava ter 10% a mais do que o segundo colocado e mais de 40% dos votos. Ele conseguiu. Ele teve 47% e o Carlos Mesa teve apenas 36%. Então, ele seria considerado eleito já naquele momento, né? Mas a oposição não reconheceu esse resultado. Primeiro, porque nem queria ter disputado com o Evo, porque não consideram legítimo a participação dele nesse pleito. Segundo, porque eles falaram de várias fraudes, várias irregularidades nesse processo. De factual, ninguém até agora não apontou nada. O relatório da OEA, que trouxe algumas críticas, e as denúncias nas redes sociais, não apontaram fraudes específicas, urnas já cheias de votos. Então, assim, não tem uma denúncia objetiva no sistema e na parte técnica da eleição. O que se tem foi uma contradição entre o que se vinha apurando no início dos votos e o que foi totalizado posteriormente no sistema mais confiável, que é o conter, a contagem manual. Lá, o sistema, diferente do que o Bolsonaro diz, é com cédula, é uma cédula enorme, inclusive para incluir quem não é alfabetizado e quem, enfim, tem capacidade limitada de ler e identificar quem está votando. A partir daí, o que a gente viu foi um show de horrores, um show da extrema-direita, que a gente já está começando a conhecer no Brasil, mas que está lá querendo tirar o índio, o indígena, os povos originários da Bolívia, da Constituição, do Estado, das políticas públicas. É um avanço reacionário, que não quer ver essas populações sendo empoderadas, sendo representadas, tendo seus símbolos na frente, representando o Estado boliviano. O exemplo disso foram a série de manifestações que queimaram a bandeira dos indígenas nas ruas de La Paz, nas ruas de Cochabamba. Outro exemplo são as forças policiais cortando parte da bandeira, também em aversão à representação desses povos indígenas que cresceram em apoio, relevância e também economicamente nos anos de Evo Morales. A gente tem que deixar marcado também em o avanço do fundamentalismo religioso nas ruas e nas instituições da Bolívia, que eles principalmente falaram que agora Deus vai comandar o Estado boliviano. E consabram as forças armadas de Bolívia para Jesus Cristo! Eles não querem ver outros povos, outras religiões, eles não querem o Estado laico, eles não querem a diversidade, eles não querem a tolerância religiosa na Bolívia. Isso é muito perigoso, isso é basicamente o script de qualquer golpe fascista que a gente teve no mundo. Foi assim que nasceu Mussolini, foi assim que nasceu Hitler. Então, nesse sentido, a gente vê que em um país tão importante nas relações bilaterais brasileiras, sendo dominado por uma política intolerante e fascista. Isso não é aceitável. mais inaceitável ainda é ver o governo brasileiro dando guarida, dando apoio e articulando a oposição na Bolívia. Isso é um afronto à nossa Constituição. Isso pode ser, inclusive, considerado crime de responsabilidade. Isso pode ser motivo de impeachment. Por que Bolsonaro? Por que o chanceler estão dando guarida para essa oposição raivosa e fascista? Por que eles estão incentivando a bagunça e os atos terroristas lá na Bolívia? A gente precisa lembrar alguns dados muito importantes. A Bolívia é um parceiro comercial muito importante do Brasil e que vai ter essa economia diretamente atacada por uma situação de instabilidade política e econômica que esse golpe, apoiado por Trump, apoiado por Bolsonaro, vai gerar na região. Outro ponto é muito importante. A maior fronteira do Brasil é com a Bolívia. São mais de 3.400 quilômetros de fronteira. Então, Bolsonaro e Ernesto Araújo não estão só incorrendo um crime de responsabilidade por estar ofendendo a soberania de outro país e a autodeterminação da Bolívia. Mas está também fazendo uma coisa que é totalmente irracional para a política brasileira e para a economia brasileira. A gente exporta muito para a Bolívia. Como vai ficar essa exportação? Então, é uma atitude antinacional, é uma atitude que prejudica a economia brasileira. Evo Morales renunciou a uma situação muito específica. Ele tinha apoio do parlamento, ele tinha maioria lá. Tinha a presidência do Senado, tinha boa parte dos prefeitos, tinha governadores. Então, o que levou Evo Morales a renunciar? Foi uma situação extrema de violência política e policial. Porque lá o Exército entrou no golpe no finalzinho pedindo a sua renúncia. Antes, foi principalmente as forças policiais, e não do Exército, que estavam ameaçando, fazendo saques, fazendo ofensas a líderes partidários, a autoridades pedindo sua renúncia, mas principalmente ao povo que sofre nas ruas. Ataques, guarimbas, como a gente vê em outros países da América Latina. E violência aberta na rua, com mortes, principalmente por conta dessa milícia organizada, esse grupo terrorista que está tomando conta das ruas e quer tomar de assalto a política e a democracia boliviana. Isso eu não aceito. Eles não tinham maioria, nem tiveram boa votação. Por que eles se sentem no direito de tomar o poder de forma tão violenta e tão ilegítima? Muito se engana quem acha que a história da Bolívia acabou agora com esse golpe. A sociedade boliviana está diretamente dividida. Então, manifestações contra e a favor vão se multiplicar nos próximos dias e as cidades estão em disputa. O que a gente via em Alepo, né? Alepo foi ganha pelas forças do governo, foram perdidas. Agora a gente vai ver agora, no país que é mais perto de Brasília, aqui pertinho. A gente está trazendo essa confusão para perto aqui do nosso país, o que pode trazer instabilidade também para o nosso país. Isso é muito perigoso e é uma consequência direta de um golpe inconstitucional, num golpe que não é apoiado pela maioria dos eleitores da Bolívia. Nada vai saciar a sanha do capital. Para o capital só interessa um Estado que coloque o povo de joelhos. Então é isso que eles querem na Bolívia. Eles querem ofender a democracia, querem ofender a soberania e querem tirar direitos do povo boliviano. Povo que estava embalado pelo crescimento, pela inclusão e pela afirmação das suas identidades nacionais, das suas identidades étnicas. Por isso a gente tem que se rebelar contra isso, e por isso a gente não pode aceitar uma ofensa tão direta à democracia. Nós gostaríamos que essa Bolívia do colonialismo, da exploração, do fundamentalismo, ficasse nos livros de história. Infelizmente, um golpe quer trazer isso de volta para esse importante parceiro do Brasil. Nós não aceitamos, nós nos rebelamos. A democracia vale muito mais do que o lucro que esses poucos querem ganhar com o golpe que está acontecendo agora na Bolívia. Força, Bolívia!